O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja bem-vindo a mais um FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR foi a 14ª instituição mais contemplada pelo edital CNPq Universal 2018. Depois de um ano sem lançar o edital universal, o CNPq publicou na última semana os projetos contemplados no edital de 2018. Assim como no ano de 2016, o governo federal disponibilizou 200 milhões de reais para a edição deste ano. Numa ação que pretende fomentar a pesquisa e a inovação em todo o país. Tem sido sempre, vamos dizer, nos últimos 20 anos, uma excelente alternativa do Ministério da Ciência e Tecnologia para apoiar as pesquisas brasileiras em todas as áreas. Nunca é demais lembrar que são as universidades públicas e gratuitas que produzem mais de 80% do conhecimento científico do conhecimento científico no país, dentro das universidades públicas. Grande parte dessa produção vem desses vários incentivos ou desses vários suportes financeiros à pesquisa, dos quais se destaca o CNPq. A Universidade Federal do Paraná está entre as instituições que irá receber mais recursos do edital. Com 97 projetos aprovados, ela é a 14ª mais contemplada no Brasil. Um resultado conseguido graças aos esforços de seus pesquisadores. A gente consegue ver que os pesquisadores estão motivados, apesar de tantos obstáculos que acabaram surgindo com essa falta de recurso, para solicitar, se expor ao fim ao cabo a essa avaliação e esse pleito de novos recursos para a continuidade da pesquisa. Então, nós vemos com ótimos olhos, com muita alegria, que os nossos pesquisadores concorreram e tivemos esses 97 projetos aprovados. Acontece nesta terça-feira a eleição dos representantes docentes no Conselho de Planejamento e Administração, o COPLAD, para o período 2018-2020. Ao todo, são 18 postos de votação em todos os setores da UFPR. Hoje ocorre também a votação para a escolha dos representantes dos professores aposentados no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. Para a eleição no CEP, há uma urna no Saguão, do Edifício da Reitoria. O período da votação vai das 8 às 17 horas, com variações conforme o local. Os locais de votação podem ser conferidos no portal da UFPR. E a UFPR também foi sede do primeiro seminário realizado no Brasil sobre o inglês como meio de instrução. A sigla EMI significa o uso da língua inglesa como meio de instrução para qualquer área do conhecimento. A UFPR se diou na última sexta-feira o primeiro seminário que compartilhou as experiências dos docentes que lecionam disciplinas em inglês. Organizado pelo CAPA, Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica, a relevância do evento surge no momento em que a UFPR promove ações de internacionalização, como a implantação do programa CAPSprint, que é destinado à pesquisa e à pós-graduação. 180 pesquisadores e professores interessados em ministrar aulas em inglês se inscreveram no seminário, que teve transmissão ao vivo pela UFPR TV. Se não deu para acompanhar, é possível conferir a gravação no YouTube. Imagina que legal fazer um intercâmbio na França e com a possibilidade de estágio e dupla diplomação. Os alunos de Engenharia Elétrica da UFPR têm essa chance através do BravTech. O BravTech é um programa de intercâmbio da Engenharia Elétrica pela CAPS. Há 10 anos, estudantes brasileiros vão para a França e vice-versa. A parceria na França acontece por meio do Grupo Ampere, que engloba sete instituições de ensino francesas. Aqui no Brasil, participam do acordo a UFPR e a Universidade de Brasília. Em média, três alunos são enviados de cada universidade brasileira por ano e recebem de três a cinco estudantes franceses. Algumas instituições que participam do programa têm o diferencial de oferecerem a dupla diplomação. Ou seja, o aluno se forma com título de engenheiro no Brasil e na França, possibilitando que o estudante trabalhe em empresas na Europa, ampliando os horizontes no futuro. Eles vão conhecer uma nova cultura, aprender um novo idioma, verificar como as coisas funcionam fora do Brasil. Isso é muito importante. Mas para a parte técnica também é muito, enfim, contribui de uma maneira muito significativa para os alunos. Por quê? Porque nós aqui, por exemplo, no nosso curso, nós temos três ênfases prioritárias. Essas universidades lá fora, elas possuem algumas ênfases que são complementares. Então o aluno consegue complementar a formação dele, abrir novos horizontes, aumentar o network. O intercâmbio é uma experiência muito enriquecedora, mas para participar do BravTech não é tão simples. O aluno precisa ser muito dedicado aos estudos. Portanto, só participam estudantes com desempenhos excelentes na graduação. É o caso de Mariana, que foi para a França em 2016. Por lá, ela aprendeu com a cultura francesa e continuou com a pesquisa em seu trabalho de conclusão de curso. Eles têm uma cultura de dizer sempre a crítica de uma forma direta, sem muita enrolação. Eles, normalmente, durante a aula e tudo, até nos estágios que eu fiz, eles chegam e já falam assim, ó, eu gostei disso, não gostei disso, tem que arrumar. E no começo, assim como a gente, às vezes, está acostumado com a pessoa pegando mais leve, falando meio que nas entrelinhas, no começo isso assusta um pouco. Você acha que está fazendo muita coisa errada, mas no final, tipo, isso é mais para você crescer. E o destino dos estudantes da UFR não são somente as terras francesas. O programa AWARE estabelece parceria com a Alemanha e também é possível realizar intercâmbio através do Ciências Sem Fronteiras. O Christian Rocco foi para a Austrália e lá aprendeu muito com a cultura do país. Ter mais conhecimento de como funcionam os outros países, o modo de aprendizado, de ensino, o relacionamento entre o professor, aluno e o monitor também, que a estrutura é diferente. Os trabalhos de conclusão do curso acabam sendo, digamos, mais continuados. De semestre em semestre, o projeto acaba sendo passado de mãos em mãos, de modo a deixar, digamos, o projeto mais complexo até mesmo. Para alguns estudantes, a viagem para a França rendeu bons frutos. Eles receberam convites para voltar ao país e fazer doutorado. Toda essa experiência fora de eu estar em Granobre e ter a oportunidade de ter contato com essas empresas foi muito importante para a minha continuação na vida. Para os estudantes de Engenharia Elétrica que estão interessados em fazer o intercâmbio e ingressar no programa do BravTech, é preciso ficar atento aos editais que ficam disponíveis no site da CAPES. www.caps.gov.br E esta edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o nosso jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri